Muitos projetos costumam povoar a cabeça dos jovens. Mais do que normal, isso é muito saudável. No entanto, nenhum deles é tão importante quanto a sua formação profissional. Mas vem cá, você já pensou em antecipar a sua independência financeira? Já pensou que é possível durante a sua formação, ou a sua vida de estudante ainda, contar com um bom salário? Uma quantia superior, por exemplo, ao que as empresas costumam pagar nos seus programas de estágio ou trainee. Um bom caminho é apostar em concursos. A carreira pública é cada vez mais procurada pelos brasileiros por causa da estabilidade e dos salários acima da média do mercado. Por isso mesmo, ela pode ser uma boa opção também para os jovens. Sobram oportunidades para quem, como você, ainda não concluiu o nível superior. E acredite, não é difícil encontrar cargos que paguem de 2, 3 ou 4 mil reais mensais para quem só tem nível médio. Que tal aproveitar o seu ritmo de estudo e garantir logo o seu futuro? O seu futuro, o seu presente, o seu momento atual. Basta estudar. E isso a gente sabe que você já está mais do que acostumado a fazer. Depois é com você. Com o seu primeiro emprego público, você vai poder bancar os seus estudos, curtir aquela baladinha e fazer aquela tão sonhada viagem com seus amigos. Está esperando o quê? Mas, afinal de contas, o que são os concursos públicos? Por que eles podem ser uma opção interessante também para os estudantes? Com a palavra, nosso especialista. Concurso público é a forma de entrada no serviço público. Para ser funcionário público, a partir de 1988, é preciso passar para um processo seletivo de prova ou prova e título. Então, existem alguns cargos, alguns cargos públicos são indicação e que são de livre nomeação, mas também de livre exoneração, quer dizer, eles são nomeados na hora que são necessários, na hora que troca a gestão, e são demitidos e são exonerados também quando a gestão termina. Para um cargo efetivo no serviço público, para um, né, para o cara ser um servidor público, fazer carreira no serviço público, só tem uma porta de entrada, só tem uma via de entrada, que é via concurso público. Concurso público é uma sequência de provas, é um processo seletivo, que pode ter só uma prova múltipla escolha, pode ser uma prova múltipla escolha e uma prova discursiva. A prova discursiva pode ser discursiva mesmo, com questão efetiva, ou pode ser uma redação. Você pode ter uma prova fora discursiva, você pode ter prova prática, você pode ter prova de títulos, você pode ter o teste de aptidão física. Existe uma série de provas que podem haver, dependendo do órgão, dependendo da necessidade do servidor, né, da característica, da atividade que o servidor exerce, vai ter um processo seletivo mais ou menos adaptado. O concurso público, na verdade, ele traz uma vantagem, que é não exigir experiência anterior. E para início de carreira, né, para início de carreira, os salários são muito melhores, são muito mais interessantes do que os salários de iniciativa privada. A gente tem cargos de nível médio que começam com uns 5 mil reais de salário. Então, Paulo, conta pra gente, é verdade que os jovens estão cada vez mais atentos à carreira pública? É, o jovem hoje, ele está mais consciente desse processo, de que existe uma carreira pública. Ele vê isso, quer dizer, na maioria das vezes, isso é o que aconteceu no passado também, é o contato de família, o pai é servidor, o tio é, o primo é, um conhecido é, e isso acaba estimulando. Então, assim, eu acredito que hoje as pessoas conheçam melhor o serviço público, até porque se você voltar muito tempo atrás, quer dizer, algum tempo atrás, os concursos eram muito mais raros. A iniciativa privada, ela é muito tentadora, ela te oferece salários enormes, ela te oferece o mundo, você pode ser o dono do mundo, mas isso acontece em uma pessoa, em um milhão, né? Mas você olha pra aquela pessoa e caminha naquela direção. Então, chega um momento que, ou muito cedo, ou já mais avançado na carreira, que você percebe que não é tão justo assim, e que aquelas oportunidades que você sempre sonhava na iniciativa privada, elas são, quer dizer, são pra muito poucos, e que talvez você não seja um dos contemplados com aquela vida. Então, né, você começa a perceber que talvez seja a hora, o candidato começa a perceber que talvez seja a hora de sair. quando essa iniciativa, o cara vai fazer na faculdade, já entrou no mercado de trabalho, já vai vendo o que os pares dele estão recebendo de salário, aí ele começa a desanimar, e aí ele começa a levar mais a sério a questão do serviço público. Então, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de necessidade daquela pessoa, daquele indivíduo naquele momento. Então, curtiu? Esse foi o primeiro programa da série especial Jovem Concurseiro, que tem como objetivo mostrar pra você a carreira pública como uma opção profissional. Lembre-se, o noticiário mais completo sobre concursos e todo o material pra sua preparação, você encontra aqui. E no próximo programa, vamos levar até você orientações básicas de como fazer as suas escolhas. Até lá!